Música Amigos do Youtube, aqui é Maribin01 E aqui eu vou abrir uma Flip Track Extreme Série 3 Muito da hora, não se esqueçam de acessar www.toysgamesemore.wordpress.com Agora vamos abrir, super da hora, uma Flip Track da Série 3 Onde é? Onde é? Ok Maravilha, essa daqui é a Flip Track da série 3, muito legal, é mais grossinha do que você pode abrir assim, e aí o Maribin que veio junto, é este daqui, número 221 Extreme Bim X Bim, então, muito bem, o vídeo de hoje é só isso, muito obrigada por assistirem e falou!